Explode pé, tá tipo efeito nuclear Com essa ideia, a fada virou bruxa E eu taquei tudo nela A fada virou bruxa, tá ligado nela Ele me traiu, achou que eu não ia me vingar Lá tá, lá tá Hoje eu quero pau na tcheca Cheque no palmo, tá tudo em mim Hoje eu quero pau na tcheca Cheque no palmo, tá tudo em mim Eu tô santeira, a vida de mais não sair Hoje eu quero pau na tcheca Cheque no palmo, tá tudo em mim Pau na tcheca, cheque no palmo Pau na tcheca, cheque no... Cheque no palmo, tá tudo em mim Hoje eu quero pau na tcheca Cheque no palmo, tá tudo em mim Explode pé, tá tipo efeito nuclear Hoje eu quero pau na tcheca Cheque no palmo, tá tudo em mim Eu de bom de bora, estou em casa nessa tal de quarentena Ela brotou na mágoa toda cheia de problema É que seu boy lhe traiu, mas comigo é poucas ideia A fada virou bruxa e eu taquei tudo nela A fada virou bruxa, tá ligado nela Ele me traiu, achou que eu não ia me vingar Ah tá, ah tá Hoje eu quero pau na tcheca Cheque no palmo, tá tudo em mim Hoje eu quero pau na tcheca Cheque no palmo, tá tudo em mim Eu tô santeira, a vida de mais não sair Hoje eu quero pau na tcheca Cheque no palmo, tá tudo em mim Pau na tcheca, cheque no palmo Pau na tcheca, cheque no... Cheque no palmo, tá tudo em mim Hoje eu quero pau na tcheca Cheque no palmo, tá tudo em mim Hoje eu quero pau na tcheca Cheque no palmo, tá tudo em mim Castelo Cê tá ligado Cheque no palmo, tá tudo em mim Marado Marado I I I I I Obrigado.